Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Sierra, mostrando uma linha de trabalho que eles fazem, um vídeo institucional mostrando toda a linha de trabalho. O parque industrial, que é mais de 80 mil metros quadrados, e toda a tecnologia e o trabalho humano de artesões, são verdadeiros artistas que vão esculpindo as peças que são trabalhadas artesanalmente. Vale a pena você conferir esse editorial, esse especial, na verdade, esse vídeo institucional, mostrando a tecnologia e o trabalho de ponta que só a Sierra tem no seu mobiliário. O Calsados Rosa, também participando do programa. O Calsados Rosa está com uma coleção maravilhosa para todos os estilos de mãe, digamos assim. Tem bolsas grandes, pequenas, médias, bota de cano alto, médio, baixo, taco baixo, enfim. Tem uma coleção maravilhosa que eles se prepararam especialmente para o Dia das Mães. Vale a pena você conferir esse editorial daqui a pouco no programa. O estúdio Sacha Borget, que fica em Cascavel, é um dos mais sofisticados e elaborados, e tem um grupo, uma equipe de muito talento, trabalhando no estúdio. Sacha, que é a proprietária desse espaço, ela resolveu radicalizar e cortar o cabelo na altura dos ombros. E a gente mostra essa transformação daqui a pouco no programa. Clínica Revive, também participando do programa. Nós conversamos com o Dr. Thiago e aí ele mostra e fala sobre tratamentos especiais, principalmente sobre preenchimento labial. Inclusive, ele trouxe algumas modelos no programa para falar e exemplificar sobre isso. Vale a pena você conferir. Santa Lola também mostrando algumas dicas especiais aí para o Dia das Mães. Vale a pena você conferir o melhor da moda em termos de calçados com a Santa Lola. E o que encerra o nosso programa é um evento que aconteceu alguns dias atrás em Cidade Leste, no Paraná Country Club, a inauguração da adega Caminos del Vino. E aí nós estivemos presentes neste evento e a gente mostra um pouquinho de tudo o que aconteceu. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com Calçados Rosas.